Abertura Leiria, Leiria Estádio a puxar, bandeiras no ar Todos juntos a cantar Queremos ganhar, queremos livrar Vamos, vamos lá marcar Ninguém vai perder a fé Nem deixar de acreditar Ninguém vai arredar fé Eu sei Que o gol da vitória vai chegar Vamos união, bandeira na mão Todos a cantar Leiria Todos juntos de alegria Só queremos ganhar Vamos união De alma e coração Procurar a nossa glória Todos juntos na vitória Leiria Leiria Estádio a puxar, bandeiras no ar Todos juntos a cantar Todos juntos a cantar Queremos ganhar, queremos livrar Vamos, vamos lá marcar Ninguém vai perder a fé Ninguém vai perder a fé Nem deixar de acreditar Ninguém vai arredar fé Eu sei 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 que o gol da vitória vai chegar Eu sei que o gol da vitória vai chegar Vamos união Bandeira na mão Procurar a nossa glória Leiria Todos juntos na vitória Leiria 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 Vamos união, bandeira na mão Todos a cantar Leiria Leiria Todos juntos de alegria Leiria Só queremos ganhar Vamos união, bandeira na mão Todos a cantar Leiria Leiria Todos juntos de alegria Leiria Só queremos ganhar Leiria